Alho amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Server Aberration E no Server Aberration... Olha, tem outra ali Tem uma basilisk aqui, aquela ali senhora que está isolada Que eu estou deixando ela isolada Tentando limpar a área aqui, né? Vamos dar amarela, como prometido Ah, são para o Server Aberration, 10, Jesus Jesus, tem um outro também que eu vou ver ali Vem ver que é macho e fêmea Dá umas olhadas lá Nossa, 25, que demora Estou com o Charizard, o Charizard acho que não é forte o suficiente Vamos ver aqui Nossa, eu não vou 15 Está bonita, uma cor bonita Ai Nossa, eu falo essa Nossa, dá uma miséria de Primer, né? Deixa eu ver se o meu... Nossa, o meu colega está para quebrar Ok Ah, o nosso dragão está com o Teco de Topor Olha lá, a belazulha Ali, tem 150, é macho E precisamos fazer o seguinte Ela não liga, eu vou dragão Eu estou com Alguns ovinhos, né Eu vou, na verdade, pera aí É, tem, eu vou Usar os níveis baixos Que temos aqui Né 15 25 tá bom Bastante nível Alto E 25, ótimo Certo, mas o problema é Não vou conseguir Com esse tudo Então Não se animou? Ela tá bugada Demais Vamos jogar aqui Ops Ué O que aconteceu? Não Então, né Então, né Obrigada A gente vai morrer Meu periquito Cadê meu periquito? Não sei onde tá meu periquito Periquito Acho que debaixo da coisa Ai, ai Maravilha da vida, né Eu não quero que ela só bate no meu periquito Não bater no meu periquito? Tá, tudo certo Tudo certo Não vamos reclamar de nada Vou ter que pegar agora algum bicho Rápido pra ir pra lá Vou pegar o Carquinhos Ai, gente Eu tomei Olha que bonitinho Um cavalinho verde Só mostrei mesmo rapidinho Porque Eu estou com Um leve problema Pode ser esse aqui Eu queria pegar o Robertinho Mas, né Acho que vou ter que subir e cair Vai, filha Sobe rápido Sobe Dei flecha Dei flecha Dei flecha Não Meu Por que que fez isso? Por que? Por que? Pra matar o meu periquito lá Ainda bem que não é o meu favorito É só o que anda comigo mesmo Ô Isso A gente cai aqui Ai Aê Robertinho, vamos Vamos, Roberto Vamos, Roberto Voe como você nunca voou Nossa Se for assim, a gente chega amanhã lá Ei Bora, 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 bora Eu não lembro se é aqui Eu acho que é aqui Não lembro É aqui mesmo Ah, que amém Ela Ela só se escondeu Tudo bem Não vamos reclamar, né Só que o problema Roberto Vou te chamar todo mundo Vai Venha Então O periquito Meio difícil, né Ah Behavior Unable Por que a praga não vem Tem que me ver, né Vem pra cá, então Eita Sua visga Vem aqui Vem aqui Que a gente vai bater um papo Nossa, ela é meio vesga Acho que É macho, né Vou dar o nome Pensei que se queira Bem antigo Mas vai Ahn Ahn Eu vi isso daí Ela é meio Acho que ela é meio Ai, torta Não, vamos embora Não Vou morrer de novo Ahn Vamos voltar lá Na casinha de novo Certo Ela tá lá Não mata meu periquito Meu corpo tá lá Ok Ahn Senhor Shard's Eye Mas você se esmou Por que? Eu tô em cima do dragão Ué Mudou pra ele Dropei Come Ahn Sobe Ahn Entrou debaixo da terra Beleza Cadê o meu periquito? Ahn Ela matou meu periquito? Gente Ela matou meu periquito? Ahn Ela matou meu periquito Não apareceu Não apareceu Pra mim Nossa Olha lá Agora tá normal Agora ela não Não tá nem aí Vem pra cá Come um ovo Não quis nenhum Não quis nenhum Beleza Ok A gente vai ter que ficar Dibrando ela Até ela querer comer Isso é chato Eu queria fazer sem um dragão Mas sem um dragão Eu vou morrer Vai acontecer de novo O que aconteceu É Eu pego o ovo É muito pra você pegar o ovo Você tá vindo pra mim? Continua aqui Vai comer Vai comer Vai comer Ou não? Não Não quis comer Ok Come esse Não quis comer Ai meu Deus Acho que ela vai comer Acho que ela vai comer Come É meu Deus Só Sobre a boca aí Tá na tua cara É uma bicha muito chata Fala sério Come Meu Deus Meu Deus Bom pessoal Eu não sei o que aconteceu Mas Ela aqui Eu fui buscar água Ela parece que tá contendo em 49 Ponto alguma coisa Só que Os três ovos que eu soltei no chão Estão aqui E ela não tá enterrando Ela não está fazendo nada Então eu acho que deve ter bugado Eu vou Ver se é ali Ver se ela Se ela se interessa Vamos ver Senhora cobra Vou pegar os ovos aqui Tá senhora cobra Só vesga Não consegui pegar Peguei esse Ah então Peguei os três E agora Não entendi Bom Deixa eu pegar aqui Sei lá quem Vou pegar Vou pegar o Roberto Que tá ali Opa Vai apagar Vem aqui O que você encrencou Agora Acho que eu bati nela Ai Jesus Não bate no Charizard Faz favor Soltei aqui no chão Vamos ver Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi nada Mas ok Tá aqui Eu não sei se ela ficou 100% Que nível que era 150 Vamos ver aqui 150 Menos 193 43 níveis É isso O coisa Será que eu bati nela? Não sei Mas Tá aqui ela Bonitinha Tomadinha Vou colocar Vou levar ela pra casa né Colocar a sala nela Veja como que tá bugado Dois ovos Dois ovos Mas naquela de ontem Eu também dei dois ovos E tipo Não teve muita diferença Eu vou levar os dois Andando mesmo A gente se vê lá em casa Certo? Amigos Eu fiquei meio que Unicocada por causa desse nível aqui E saí pra procurar Onde? E saí pra procurar Um Uma outra nível 50 Pra domar E É Tava errado mesmo Acho que eu Deve ter batido nela E perdeu um pouco De efetividade Esse daqui 100% Né 100% 99.9 Ou 0.8 Não lembro Quanto que cai Ficou 225 Esse daqui 193 Certo Sai você Filha Que eu quero ver Esse daqui Foi a que a gente domou Uns dias atrás Né Que Pra achar basilisk É um caroço Um caroço de azeitona Muito difícil Ela é meio clarinha Ele né É meio clarinho Bonitinho Eu achei bonitinho ele Bonitinho Não tão bonitinho Que o nosso A verdinha ali E esse daqui O outro Que eu achei Ele Opa Aí tá Ele é no mesmo estilo Dessa daqui É verde Só que ela É um pouco mais Escura Essa daqui É um verde Mais claro Não sei dizer Certo Ah deixa eu pegar Um periquito Pra mim Tem que fazer Periquito Mais Porque né Meus periquitos Morreram tudo Vamos pegar Acho que esse daqui Esse daqui É coisada Vamos ver aqui Vamos Cadê o meu periquito Morreu Aqui ó Viu Esse daqui É Nossa Sem a luz Ela tipo Fica mal legal Ela fica com A lista branca Quando você chega Com a luz Não tem uma lista branca Porque ela é bem clara Ela é bem Bem clarinha Essa daqui Mais puxada pro verde Nossa Nada a ver Aí a gente Viu coisa Ali acho que Continua ligado Não sei Diferente né Certo Agora eu vou Upar Ele E o Carquinos Full E vamos ver Se realmente Compensa levar Eles Para o boss Ou não Os dois Estão Fulpados Colocar os dois Aqui do ladinho O senhor Basilisk Ficou Um nove Meia E o senhor Carquinos Um nove Cinco Diferença de Um Ravelzinho Mas eu acho Que é porque O do O do Carquinos Eu Eu comecei a dar Carne podre Para ele E Eu acho que Deu ruim Porque ele come A carne podre É a segunda carne Do Carquinos Acho que ele come Kibu de Carbonemes Acho que é isso E a Basilisk Tipo A prime A kibu dela É o de dragão Acho que dá um pouquinho Mais de efetividade Enfim Certo Vamos ver O senhor Basilisk O senhor Basilisk Não consegui colocar Muita coisa Eu coloquei Vinte mil de vida Acho que é muito Mas Esse bicho é um Tanque Então Temos Tem uma Blueprint lá dentro De Célula ascendente E eu fiz aqui Uma Quase tive que dar O meu rim Para fazer Que Usa mais recursos Do que a base toda Daqui atrás Que já usou Enfim Vinte mil de vida Dois mil e seiscentos Eu acho que De estamina Está bom Olha o tanto De coisa que eu tenho aqui É Porque Se for levar Para o boss Ah Eu estou fazendo Pensando Em levar Para o boss Que foi sugerido Isso Que era para Oh meu Deus Peguei o bagulho Que não era para pegar Enfim Que era para levar Ou o Basilisk Ou o Carquinos Para o boss Só que o problema Que o boss Ele é um boss Diferente Você tem Processos Para fazer Vai ser Hoje A live Que a gente Eu Bacon E o Dex Não sei se mais Alguém vai Mas Confirmados nós três Iremos E Assim O bom Se entrou na Na terra Você vai Ela está rápida Eu coloquei Eu já vou falar É Ela pode ir E ninguém bate nela Quando está dentro da terra Ninguém bate nela Isso é bom Isso é bom Mas Eu não sei como que Funciona o Lá no boss Se isso é bom Ou ruim Vou ver aqui Senhor Stegon Duzentos e cinquenta e nove De dano Ela dá Ela dá topor Sim Ela dá topor Mas É Quase nada Deixa eu colocar ela aqui Eu espero que ela não bata É Não bate Tranquilo Beleza Eu queria mostrar o resto dos status Né Então Ah O senhor Stegon já desistiu Só vou mostrar por aqui É Food Eu não mexi em nada Peso Ela tem um ótimo peso Isso é muito bom Muito bom mesmo Me lê Eu consegui colocar só Quatrocentos e setenta e dois Vocês viram Deu duzentos e cinquenta e seis Eu não sei se tava com mating ou não Porque Agora que eu percebi que tá com mating De uma basilisk por aí Mas Tá dando menos do que o dragão De dano E eu coloquei Cento e trinta Acho que Ela Tinha Cento e vinte Eu não lembro A outra tá aqui Mas eu não sei se influencia Na velocidade Cento e vinte Cento e vinte Ela vem Eu coloquei cento e trinta Então Ela tá rápida Debaixo da terra Mas Né Então É Tinha falado alguma coisa Acho que de Como o pau e o carquinhos Deixa eu ver Pô Não falaram como o pau não Eles falaram que dava pra O Desculpa Eu acabei de ver seu nome Mas eu esqueci Desculpa Eu tenho esse Essa doença É Que dá pra pular Mais alto Ah Eu seguro Nossa Que pulo foi esse Se eu quero aqui Calma aí Ah Tá Eu tenho que segurar Espaço Beleza Não toma dano de queda Beleza Só que Olha isso aqui Eu aumentei speed Coloquei 10 De speed Sim 10 10 pontos Né Porque ele é um pó de um em um 10 pontos perdidos Eu consegui só colocar 20 mil de vida É Estamina Não lembro se eu coloquei Food Eu não aumentei É Peso Eu acho que eu coloquei Uma vez só Me li Eu consegui colocar 507 Cadê o senhor Esteve Tá lendo Mas Né Ah Não sei Eu acho A velocidade do Carquinos E a vida Não compensa 162 Não Ah Beleza Com as duas 253 Mas Eu consigo pegar o estego Eu consigo pegar o estego Vai 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 Deixa eu trochar Pronto Ah Legal É bacaninha Mas Não sei A cela dele A gente só tem normal Não tem Né Blueprint de nada Então Não sei Talvez Se Colocassem Uma cela Mais forte Talvez Talvez Mas não sei Eu Se eu fosse levar Levaria a basilisk Porque dá pra fazer Estratégia de Descer debaixo da terra Não tomar dano E Porque Vai aparecer bichos lá Não pego Para ser Mas tipo Meu Pega o estego Pega o estego Na pata Vé Quem pega o bicho Na estego Na pata Só o Quetzal Ah Que legal Enfim Mas Dos Três Aqui O meu Preferência Seria levar O dragão É Porque dá pra ficar voando Se pendurar nas coisas Tudo Mas a basilisk Também seria Uma ótima opção Para levar pra lá Eu não sei agora De dano Quanto que ela Vai tomar É Pelo menos A gente matando com o dragão É bem difícil de matar Mas Eu acho que agora É com a cela também Bem forte Eu acho que dá Mas Fica aí O testezinho Amanhã Não Hoje Vai ter A livezinha E aí A gente vai decidir Não sei se Vai fazer Porque seria bom Levar Mate Então Vai levar Um dragão Nível alto Macho Uma fêmea E eu não sei Como vai ser três pessoas Ah O macho Uma fêmea E um basilisk Mas aí O basilisk Vai ficar sozinho Então Não sei E o bom do dragão também É que a gente consegue Dar imprint nele Infelizmente Nos basilisk A gente não consegue Cruzar E nem no carquinhos Então A gente pede Algumas coisinhas Com o imprint Que daria pra Nossa Se desse Pensa nessa vida aqui A gente Quando eu domei Ela tava com 10 mil Ela quase dobra Quando a gente Dá com o imprint Nossa 20 mil 45 mil Vai assim Chutando 45 mil De vida 35 mil Que for Já É bem mais vida Do que um dragão E Acho que seria Muito legal Sim Eu quero que eles Fazem esse modo de log Que a gente possa cruzar Os dragões Se der pra cruzar O dragão Muito apelão Mas pelo menos O basilisk O basilisk também Vai ficar muito apelão E o carquinhos Ah Já pensou Uma aranha Pequenininha Do carquinhos E uma cobrinha Uma cobrinha Pequenininha Do basilisk Que coisa linda O dragão A gente já tem ideia De como que é Então nem Preciso comentar Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Foi mais Um Um vídeo Pré Boss Eu acho que Eu vou gravar Quando a gente for lá No boss Então Algumas coisas Eu vou Trazer Não sei se eu vou Trazer a gente falando Talvez só as imagens A gente indo lá Fazendo as coisas Talvez eu corte Pra quando a gente chegar A estratégia que a gente vai fazer Eu explico um pouquinho Pra vocês É Antes no vídeo Ou durante o vídeo mesmo Pra não ficar só O vídeo E música Tocando no fundo Mas É isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho Pra vocês não perderem nada Deixarem um like aí Pela essa basilisk aqui Meu Essa basilisk aqui É uma coisa linda Não Não é linda A coisa mais linda É essa daqui A coisa mais linda A coisa mais linda De natal Essa daqui Gente Essa daqui Eu vou guardar Até No meu coração Olha que coisa linda Olha que coisa Magnífica Olha Olha o carinho dela O cavalinho também Eu domei também Outra coisa Ah eu domei um Tristorato Que tá Lá em cima Do bagulho Lá em cima E eu não busquei ele Tá lá em cima Tem que trazer Mas É isso Não se esqueça Do likezinho Que me ajuda E eu sei que vocês estão gostando E a gente fica de se ver Na live Daqui a pouquinho Então Falou Tá lá em cima